E aí, galerinha, aqui pra mais um vídeo. Vou começar aqui, que eu tava um tempo sem postar o vídeo aí, mas vou começar aqui de novo, pegar logo o bambu. Sabe qual a diferença do poste pra mulher grávida e do bambu? É que a mulher grávida dá luz em cima, mãe, o poste dá luz embaixo. Não, cê é burro, cara, que loucura. Fixa, tá noitecendo, diabo é isso. É, né, tem que arrumar, diabo de mundo é isso, acabei de criar. Fazer a casa na árvore, mano. Já que tem essas árvores aqui, grandona, sabe fazer logo as cores não, tu? Tô pegando, 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 é o que, mano? Craft Games, mano. Craft Games? É, tem que fazer a Craft Games, mano. Sim, bora logo, mas cadê tu, mano? Me perdi na cor, mano. Tu vê meu nome, tu? Vê meu nome? Vem. Tô pronto, dá pra se achar por ele. Tive lá, mas bora fazer logo a casa na árvore, já tá de noite, mano, começar o vídeo de noite, já é foda. Vou fazer nessa árvore grandona aqui, ó. Oito, já tem um bicho atirando de mim, já. Eu vou quebrar aqui essas árvores de madeira aqui, quebrar com a mão, é hostil. É bem isso, monta-raspo, corro o clipe aí, já. Vamos fazer logo, por enquanto, amanhece. Fazer uma base aí no chão mesmo, sobreviver na primeira noite, literalmente, porque só tem noite aqui. Comecei de noite. Bora, aqui, ó. Cascavel? É, isso aí é Craft Games, é Cascavel. Peguei um pouquinho de Cascavel aí. Cascavel, Cascavel, meu amigo, Cascavel. Não, dá pra pegar a camota, é? Quem não sabe, dá pra fazer carvão, madeira. Já sabia, tu, já? Sabia. Tirou. Da manhã, sim, a gente vai fazer a casa lá na árvore, em cima da árvore. Aí tem que pegar essa fornalha aí, a Craft Games aí também. É, não bate não, mano. Tirou o teu coração meu, tu. É a minha, é a minha. Olha aqui, a gente tá aqui um mineral, ou sei lá. Tudo bem, eu sei na minha direção. Vou minerar aqui, pra quê? Não é minha direção. O que é, que é, que é? Olha, isso aqui é doido. Tava vendo que tu quebrando, mano. Isso aqui é um gol. Isso aqui tá na selva. Vou soltar a zan. Vou soltar a zan, tu vai ser a Jane. Tem a Jane, é? Pera, bate não, mano. Tu é doido, é? Vou morrer. O que é, mano? Pelo pra trás. É isso, mano. Tá bacalha, mano. Já, mas é isso, mano. Tira, ó, achei ferro já. Tu perdendo tempo aí, ó. Achei ferro. Tá aí sozinho, ó. Pera aí. Tchau, tchau, tchau. Tá amanhecendo, ó. Ih, tem um creeper bem aqui na frente, mano. Comecei. Agora só os creeper. Ai, ei, ei, ei. Vai morrer. Ih, vai morrer. Bichinho, vai matar. Ih, bichinho. Ai. Nossa, velho. Matou, não? Não, 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 não. Sai. Oh, assim não dá, não. Oi, ei. A briga de esqueleto com a aranha. Quem ganha, William? Quem ganha? Esqueleto e a aranha. Aranha. Aí, o cara acertou, velho. Olha os coca aqui, William. É o cocô. Cocô. Quer comer cocô? Pronto, agora dá pra fazer a casa. Cadê? Onde é que a árvore que eu ia fazer a casa, pelo amor de Deus? Na árvore de um esqueleto. Aqui, achei. Olha, tem espaço bem grandão aqui, ó. Vou fazer uma casa bem direitinho. Vou fazer a casa na árvore, porque eu sou doido. Não, pera aí, mano. Vai matar, mano. Vou morrer. Quebra essa árvore aqui. Eu acho uma vaca. Eu acho uma vaca. Bota aí. Deixa eu quebrar aqui, só pra ver se tem madeira. Há três carros, Lucas. Ótimo. Duas é minha. Não. Meio, mano. Meio, mano. Deixa eu pegar a fornalha e a Craft Games aqui. Tem que botar a Craft Games lá em cima. Como pode passar lá? Pô, mano. Foi tu que falou? Não, mas eu vou dar essa transforma. Então qual o nome dela, mano? Craft Games. É Craft Games, mano. É a Craft Games. Não, não. A Craft Games não deu. Tá logo, eu acho que é a noite essa, mano. Não vou perder tempo, não. Eita. Olha o que pode me descer aí. Cadê? É, mas pode lá. Eu vi os que é muito aí. O que eu tô fazendo? Eu tô não descendo? Não, olha pra cima. Não, mano. Olha pra cima, Lucas. Olha aí, que escada bonita, mano. Olha aí, mano. Olha aí, que escada bonita, mano. Eu tô orgulhoso da minha escada, cara. Por que você faz um baú aqui, mano? Subi. Fala aí, mano. Tem madeira não, tu? Tem, eu só. Tá, mas tu não precisa fazer nada, não. Sei, mano. Tem tronco aí? Bota o tronco na parte de cima da fornalha pra fazer carvão. Bota a madeira embaixo. Pega a escada. Tu vai subindo de bloco em bloco, mano. Ai, nossa, eu fico pulando. Ai, galerinha, se você quiser fazer uma casa na árvore, é só fazer isso aqui que eu tô fazendo. Aí depois você bota uma TNT, né, William? Uma TNT. Não, peraí, não, peraí, não, que eu quero fazer, não. Tem calma. Não vou fazer a parede agora, não. Mas não vai ficar pequena. Deu aumentar bem muito o chão, só que tô fazendo isso aqui logo pra... Ih, tô quebrando a madeira pra picareta. Quebrar essas madeiras aqui do lado aqui, ó. Que eu tô indo aqui, ó. Filha? Quebrado, mano. E pra cá, mano. E aí, quebrei pra ir, quebrei pra ir. Ih, tá anentecendo, já, já. Vai lá, quebra logo, quebra logo. Vai, mas nasce esse bicho, mano. Quer morrer, mano. Eu soube. Ó, dá pra fazer um fogueiro, William? Fazer uma fogueirinha, vai. Pronto, botei. Fogueirinha no chão. Fogueira, mano. Vai, pega logo a madeira, tá anentecendo. Não perde tempo, não. Depois tu faz a machada lá em cima. Vai lá, vai lá e sobe, mano. Lá vem um bicho, mano. Creeper. Vai lá, vai lá, corre. Vai lá, corre. Vai no meio. Vai no meio, mano. Vai no meio, porra. Fica no meio, porra. Vai, tu. Me joga não, mano. Vai logo, vai logo. Que diabo é isso? Botou foi um bloco aí, mano. Vai até boa, mano. Tem machado, não, tu. Não. Já, mano. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Mas tu colocou o bloco em todo canto, mano. Pronto, ei, a casinha. É só completar aqui com o chão, pelo amor de Deus. Porque tu tá meio sem espaço aqui. Não, me bate. Fica aqui do meu lado, ó. Pra dar pra ver também, ó. Olhando pra câmera aqui, ó. Não, na minha frente não, mano. No meu lado. Olha, esse é o que eu tô gravando, mano. Como é que eu tenho que ficar do teu lado? É isso aí, galerinha. Esse é o vídeo, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para de me bater, mano. Eu vou morrer. E aí, é isso aí. Dá like aí, compartilha. E é nóis. Valeu, falou. Derruba ele aí, ó. Vai cair. Morreu. Vim, morreu, bichinho. Passa no meu canal, vai, pode passar lá. Passa no meu canal, vai, se inscreva. Passa no meu canal, vai, pode passar lá. Passa no meu canal, vai, se inscreva. Passa no meu canal, vai, pode passar lá. Passa no meu canal, vai, se inscreva.